Oi pessoal, hoje o nosso conteúdo é sobre medida de comprimento, tá? Vamos saber um pouco mais sobre medida de comprimento. As medidas surgiram da necessidade do homem de estabelecer padrões de medida de roupa, móveis, casas, terrenos e etc. Porque antigamente não tinha medida, não tinha nenhuma espécie de medida. Então, as pessoas viram a necessidade de criar um sistema de medida, tá? E aí precisavam dividir os terrenos, precisavam costurar as suas roupas e pra isso tinha que ter uma medida, né? Então, os povos antigos, eles desenvolveram as suas unidades de medida de comprimento. Só que essas unidades, elas não tinham o mesmo tamanho. Por exemplo, se fosse medir por mim, meu corpo, o tamanho do meu corpo, o tamanho da minha blusa é diferente do tamanho do corpo de vocês, da blusa de vocês. Então, essas medidas, elas não ficavam iguais. Algumas medidas eram feitas usando partes do corpo e outras medidas usando objetos, como xícaras, cestas e baldes. Aí tem alguns exemplos de medidas que foram usadas por povos antigos. O pé. Na Roma Antiga, o pé foi dividido em 12 polegares, aproximadamente o tamanho de uma caixa de 12 ovos. Então, tinham essa medida, a medida do pé, 12 polegares, como se fossem 12 polegares, que era o tamanho de uma caixa de ovo de 12 ovos, de uma dúzia de ovos. Era um tamanho exato? Não, não era, certo? Porque se fosse medir 12 polegares de uma pessoa, ia sair diferente da medida de 12 polegares de outra pessoa. A jarda. A jarda era a volta da cintura de uma pessoa. Mas depois, uma jarda passou a corresponder à distância da ponta do nariz ao polegar com o braço esticado. Então, antes uma jarda era o tamanho da cintura. Mas depois de um tempo, passou a ser a medida da distância da ponta do nariz, assim, até o meu polegar. Com o braço esticado, assim, dessa forma. O cúbito era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Então, media assim, da ponta do cotovelo até aqui a ponta do dedo médio. Aí chamavam de cúbito. O palmo era a distância de quatro dedos juntos e correspondia à sétima parte do cúbito. Então, era uma medida assim, ó, de quatro dedos. Chamavam de palmo. E aí, com o tempo, o palmo passou a ser a medida da ponta do dedo médio até a ponta do polegar, certo? E esse palmo, nessa época, chamavam de sétima parte do cúbito. Cúbito significava que o cúbito era dividido em sete partes e cada parte tinha que ter o tamanho do palmo. A milha vem do termo romano milipassos, que quer dizer mil passos. Então, a milha significava mil passos. A polegada, o tamanho do dedo polegar, que corresponde a três grãos de cevada. Só que nem todos os polegares são do mesmo tamanho. Meu polegar é de um tamanho, o seu polegar é de outro tamanho, o polegar da sua mãe, o seu pai, os polegares têm tamanhos diferentes, tá? A mão. A largura de uma mão com os dedos fechados. Então, a medida da mão se fazia assim, dessa forma. Com os dedos todos fechados. Se fosse dar um murro, então, faziam a medida da mão. Os povos antigos tinham muita dificuldade em perceber o verdadeiro tamanho do que queriam medir. Pois as medidas variavam, já que as pessoas e as coisas tinham proporções diferentes. Então, eles nunca chegavam a uma medida exata. Porque as pessoas e os objetos tinham tamanhos diferentes. Então, não tinha como estabelecer aquilo como medida, né? Em 1791, cientistas de diversos países se reuniram na França e criaram o sistema métrico decimal. Hoje, utilizamos os chamados instrumentos de medida padronizada. Que é a régua, a trena, a fita métrica, entre outros instrumentos que tem aí para medir. A régua, a gente utiliza esse tipo de régua, né? Na escola. A trena, que mede tamanhos de terrenos. E a fita métrica, que a gente vê geralmente costureiras usando quando a gente vai medir a roupa. O metro é a nossa unidade padrão das medidas de comprimento. A palavra metro vem do grego metron, que quer dizer que mede. O metro foi adotado no Brasil a partir de 1928 e tem como símbolo o M. Então, o símbolo do metro é o M. Esse Mzinho aqui, ó, minúsculo. E é a unidade padrão do sistema de medida de comprimento. O metro, ele também tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Quando queremos medir objetos que medem menos do que o metro, objetos menores do que o metro, nós utilizamos os submúltiplos, que são unidades menores. Quando a gente quer medir distâncias muito grandes, usamos os múltiplos do metro, que são unidades maiores. Então, coisas menores do que o metro, a gente usa os submúltiplos. E coisas maiores do que o metro, a gente utiliza os múltiplos. Quem são esses múltiplos e submúltiplos? Os múltiplos são quilômetro, hectômetro, decâmetro. Temos a unidade padrão aqui no meio. E temos os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Todos eles, tanto os múltiplos como os submúltiplos, têm abreviações. Observem na tabelinha que eles têm abreviações, tá? Ó, e observem também que tudo é baseado em 10, 100 e 1000. Decímetro para submúltiplos, decâmetro para múltiplos. Centímetros, submúltiplos, hectômetro para múltiplos. Milímetros, submúltiplos e quilômetros para múltiplos, tá? Então, a gente sempre tem essa base na ordem. 10, 100 e 1000 na hora de construir a sua tabelinha. Dos múltiplos do metro, o quilômetro é mais utilizado. Dos submúltiplos, o centímetro e o milímetro são os mais utilizados, certo? A gente usa muito o quilômetro para falar sobre distância, né? Ah, de Petrolina até Recife são quase 800 quilômetros, né? E centímetro e milímetro são unidades pequenas. A régua, por exemplo, que a gente utiliza na escola tem 30 centímetros. E milímetro é essa unidadezinha menor, para medir coisas menores. Leitura de medida de comprimento. Para lermos as medidas de comprimento, é importante sabermos a ordem das unidades de medida, né? Ó, temos aqui. Como é que a gente vai ler esse número aqui? Primeiro, a gente tem que encaixar ele naquele quadrinho anterior, na tabelinha, para poder saber ler. Como é que a gente lê? 9 quilômetros, tá vendo que tem uma vírgula? Então, aqui é um inteiro. E ele vai estar na casa do quilômetro, na ordem dos quilômetros. Então, são 9 quilômetros e 435 metros. Quando o 5 termina aqui, ó, na casinha do metro, então, a gente vai ler a ordem, a última ordem que o número aparece. 9 quilômetros, 435 metros. Porque o último número está na ordem dos metros, certo? 18,6. Como é que a gente lê? 18 metros e 6 decímetros. Ó, 18 metros e 6 decímetros. A última unidade que você vai ler é onde o último número se encontra. 95 centímetros, ó. 95 centímetros. Não tem nenhum inteiro, por isso que eu não falei a palavrinha da ordem anterior. Também podemos usar a forma mais simplificada, que é com a abreviação. 48 metros e 27 milímetros. Ou, quando você coloca a vírgula. Quando você coloca a vírgula em formato de número decimal, você já sabe que essas duas últimas ordens aqui, elas vão ser lidas. Mas a abreviação que você vai escrever vai ser a do inteiro. Ó, 48,027m, que significa metros. Então, está relacionada ao inteiro que a gente está mostrando, tá bom? Mas como tem a vírgula e o já par dos números decimais, você sabe que vai passar para os submúltiplos. No caso aí, os milímetros. 2,57 decâmetros. Então, 2,57 quilômetros. Aqui da mesma forma. 36 decâmetros, 92 centímetros. Ou 36,092. Certo? Então, você pode fazer dessas duas formas. Transformação de unidades. Quando a gente vai transformar uma unidade, se a gente for da esquerda para a direita, a gente vai multiplicando por 10. Ou, então, acrescentando o número zero. Certo? Se eu quero transformar de quilômetro para metro, quantas casas vão de quilômetro para metro? Uma, duas, três. Então, eu acrescento três zeros. Que é a mesma coisa de eu estar multiplicando, né? Se fosse um quilômetro, é a mesma coisa de quantos metros? Um vezes dez, dez. Dez vezes, entendeu? Então, vai dar mil metros. E se for da direita para a esquerda, se for voltando, a gente volta dividindo ou movimentando a vírgula, certo? Se eu quiser transformar de centímetro para metro, o que é que eu faço? Eu volto uma, duas casas, certo? Ou caminho com a vírgula ou acrescento zeros à esquerda. Com o conhecimento dos números decimais e usando a técnica do deslocamento da vírgula, pode-se sempre chegar aos resultados das conversões com facilidade. Isso que eu falei. Você só faz a movimentação da vírgula. Ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Dependendo de qual unidade você vai transformar. Tá certo? Vamos lá agora para o perímetro. Eu trouxe uma historinha para vocês conseguirem entender o que é que significa perímetro. Inclusive, tem no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Em uma das salas do museu, havia uma moldura sem tela. Os alunos ficaram impressionados com o tamanho da moldura cuja tela estava sendo restaurada. Veja. Olha o tamanho da moldura. Não tem tela ainda, porque a tela dessa moldura estava sendo restaurada. A guia disse que as medidas da moldura são 15 metros por 2,66 metros. E a tela que estava sendo restaurada chamava-se Vistas do Brasil, pintada por Jean-Julie Etil em 1829. A guia disse, ainda que é importante saber o perímetro de todo o quadro que chega ao museu. Então, Vicente perguntou. Mas o que é perímetro? Percebam que a guia informou a metragem da moldura. 15 metros, tem 15 metros, por 2,66 metros. Será que esse quadro era grande? Vamos ver. Vicente perguntou. O que é perímetro? Perímetro é... O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados. Então, se você tem um polígono, o que é que é um polígono? É uma figura plana que tem lados. Então, para você saber o perímetro desse polígono, é só você somar a medida dos lados. Vamos ver como é que isso acontece. No retângulo. É exemplo de um perímetro do retângulo. Eu tenho aqui 3 centímetros nesse lado, 1 centímetro nesse lado, 3 nesse e 1 nesse. Para eu saber o perímetro, é só eu somar os lados. 3 centímetros mais 1 centímetro, mais 3 centímetros mais 1 centímetro, igual a 8 centímetros. Então, esse retângulo, ele tem 8 centímetros de perímetro. No triângulo, eu vou somar também. Esse lado tem 3, esse tem 3 e esse tem 3. 3 mais 3 mais 3, 9. Então, eu tenho o perímetro do triângulo. De um quadrado, cada lado vale 5 centímetros. Então, 5 mais 5, mais 5, mais 5, é igual a 20 centímetros. Antes de calcular o perímetro, é preciso reduzir as medidas para a mesma unidade. Por exemplo, às vezes você encontra um probleminha em que a unidade tem um número em centímetros, outro número em metros, outro número em quilômetro. Então, você tem que transformar para a menor unidade, que no caso é centímetro. Se tiver algum número falando em milímetro, aí você tem que reduzir todos os outros números a um milímetro. Pronto, mas realmente, o que é o perímetro? A medida do perímetro, gente, é aquele, tudo que envolve a figura. Nós temos aqui, ó, um retângulo. Então, o formato é um retângulo. Então, esse traçado aqui, essas linhas do retângulo, são o perímetro, correspondem ao perímetro. Por isso que, para medir o perímetro, é só a gente somar o valor da medida de cada traço. Pronto. Por hoje, essa foi a nossa aula, tá? Um beijo. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau, até a próxima!